Olha que pergunta interessante da Amanda. Ela diz que é estagiária e que está grávida. E aí ela pergunta se ela pode ser demitida. Como estagiária, ela não tem um contrato de trabalho de empregado, um contrato de trabalho formal. Então, ela pode sim ser dispensada. Mas, todavia, se ela é estagiária, mas trabalha como uma empregada, faz todos os trabalhos de uma empregada, ela, na verdade, é uma empregada contratada na forma de estagiária. Mas, ela é uma empregada. Então, é possível que, se for o caso, ela seja estabilizada como empregada e, assim, tenha direito à estabilidade da gestante dos nove meses mais os cinco meses após o parto. Se você gostou do conteúdo, já segue o canal e compartilhe com quem precisa. Tá bom? Obrigado. Um abraço.